O que que na realidade é a emissão? Por que nossa mãe, em Cristo Jesus, Tia Neiva, nunca permitiu que um jaguar alterasse a sua emissão? Todos nós, como o senhor já sabe, já fizeram a centúria, devem saber que nós trabalhamos na assistência da legião do devido Mestre Lázaro, na legião dos cavaleiros de Oxiocis. Cada um de nós, quando faz a sua emissão, na realidade, o que que ele diz? Ele diz, da onde ele veio, ou melhor, onde ele nasceu, o adjunto, da onde ele veio, o que ele é e com que armas ele está se apresentando. Está com barra, zero barra ou barra, zero barra, zero barra. O equipamento em mim foi só de equipamento, sabe Deus a pona. Então ele está dizendo que é a sua procedência. Se for um jaguar que tem conduta doutrinária, se for um jaguar que respeita as leis desse amanhecer, nessa hora, ele consegue abrir uma janelinha no neutrão e chegar até a divina, a emissão dele chega até a legião do divino Mestre Lázaro e lá ele é alunido. Todos nós temos um pequeno aledar. Então, para abrir esse aledar, é necessário a emissão. A emissão é como se fosse o segredo do corpo. Não é o segredo do nosso aledar. Essa emissão que eu trouxe da legião, quando a necessidade de um trabalho, quando é feita a chamada na legião dos cavaleiros, é feita como nós fazemos a nossa emissão aqui. E ele se apresenta com barra, zero barra, zero barra, x barra, se ele tem povo. Por exemplo, todo dia, vocês sabem que nós temos... Mas eu não vou falar isso em detalhe, mas se já está... Se vocês têm uma ideia melhor, nós temos uma hora perigosa. Inclusive, não é recomendável fazer incorporações, fazer trabalho. Que é do meio-dia, das 12 às 15 horas. Porque nesse horário, na legião do Divino Mestre Lázaro, se desloca a divina presença com a legião de cavaleiros em busca dos bandidos no espaço. É um horário perigoso, sabe Deus? Desaconselhável a incorporações e alguns trabalhos, sabe Deus? É um horário perigoso. É um horário perigoso. É um horário perigoso. É uma outra linha, é diferente. Ali se avisa, mas aqui no tempo, você pode ver que não há incorporações, não há nada nesse horário. Sabe Deus? Então, a emissão, outra coisa, a emissão, ela não deve ser falar baixo demais, mas também não adianta ficar se estribuchando. Para a vizinhança a todo ouvir, o da esquina, o que está na W3, né? Para que isso? Isso é horrível. Isso é ridículo. É feio. Não adianta gritar, que não é o grito que abre o meu trono. Primeiro, não é o grito. Se fala num tom, está entendendo? Mas sem necessidade de gritar. E nem muito alto também é necessário. Não é? Porque, primeiro, ele atrai vibrações. Ele desarmoniza o grupo que ele está. Não é? Nós não somos fanáticos. Nós somos profissionais. Somos mestres pertencentes a uma linha finíssima, que é a corrente indiana do espaço, da lente maior. É uma linha cabalística, comandada por soberanos espíritos, grandes iniciados. Precisamos também saber nos conduzir. O gritar fica estridente, faz mal para o ouvido. Desarmoniza, porque, vejam bem, a emissão, quando nós começamos a emitir, então, são ondas sonoras, nós vamos emitindo, são notas. Elas vão indo, vão subindo, vão subindo, vão subindo, vão subindo. Aquele amante se me rompa. Bate no meu trono, atravessa, vai embora. O que é isso? Obrigado.